Nossa, ô véi Não, coloca os seus... Você não tem nada que presta não, né? Grava esse cara aí também, filho Eles pegaram os seus itens, não deu pra pegar Olha lá Aí, ó Eita, cara, chato Deixa gravar nessa partida inteira, velho, nossa Onde todo mundo servidor vai se banir, tá, velho, nossa Os caras não sabem jogar direito, velho O novo é azul E, B, E E aí 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 O que eu ia fazer? Caramba Esqueci, velho Tem... Tem... Quantos fodimos aí? Tem... Tem um... Deixa eu ver... Um... Dois... Sem espada Vou fazer duas espadas aqui de Gilma E aí E aí Tá pronto pro... Tá pronto pro... Tá... O negócio final aí Pronto Pronto Ó, fiz só uma espada Faz uma aí Esqueci de fazer a sua Não vou ficar fodido com os teus caras ali que tão meio chatinhos TTI westa Criança Ai, isso já... Ok, isso recebeu... Ai, eu estou a falar... Um... São... 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 S... São... Eu acho se... Até então virou o nossoArne Comprasão O que é isso? O que é isso? Faz o seguinte, faz o seguinte, Bia Pega, pega madeira Pega madeira aí, ó Vamos fazer uma proteção aqui Vamos fazer um teto aqui Fazer um teto aqui Pelo menos uma partezinha Pronto Cheio daqui Vamos fazer um teto aqui Tá bom Vou fazer uma paredinha aqui Vamos fazer um teto aqui Eu sou inteligente Você parou de gravar ou ainda tá? Ó, já tá Ai meu Deus Esqueci de pegar meu kit Já tá pegando fogo aqui Não sei de nada Não consigo fazer nada Vou morrer Tenho certeza Ahá, jogou um noob na lava Morri Você também morreu Bom Coloca lá o vídeo lá no fórum Eu te achei Ok Quero que parar aqui Eu tô olhando de baixo Eu tô olhando de baixo Tem um azul ainda Cadê esse cara? Ainda bem que ele tá vivo Vai, ele tá com o quê? Com 32 de vida E ele tá com a espada Com aspecto somente Isso rapaz Matou mais um Boa Mata esse cara aí Tá mais fraco Isso, 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 isso Sai correndo, sai correndo Sai correndo Corre meu filho Você não vai matar Esse Ramon Não tô mudando não Fih Olha lá Olha lá O Ramon Deve tá com aquela maçã Cabulosa Não, não dá lá Olha lá Tá com a minha mãe ? Tchau.